E aí Tá chegando de pau, né? Tá chegando de pau, né? O que é esse? Tá chegando de pau, né? Tá chegando! É a primeira, nunca é a primeira, não é a primeira. Oh, que difícil, que difícil! É essa ela, nunca é a primeira, nunca é a segunda. differentou em... Não é? É, né? Vamos lá. Vamos lá.